Altair, quanto é o pago de imposto na venda de produtos digitais? Como que funciona a tributação do infoproduto, a tributação do meu ebook, dos meus cursos online? Quanto é o pago de imposto em tudo isso? Qual é a carga tributária dos produtos digitais no Brasil? Vamos falar sobre isso, eu sou o contador Altair Alves, você está no canal Gerando Empreendedores que é um dos maiores canais e apoios a amigo, pequeno e média empresa no Brasil. Então seja muito bem-vindo, você que já é da casa já mete o dedo no like aí com força para você que está chegando agora já se inscreva no canal, ative as notificações porque com certeza para você que empreende no mundo digital nós vamos ter muitos, muitos conteúdos relevantes para você aqui para poder te dar todo o conhecimento necessário para organizar também o seu negócio digital e é importante a gente falar cada vez mais sobre isso para poder te orientar. Também a Soluzione Contábil é a empresa que mais ajuda empreendedores digitais em todo o Brasil com gestão financeira, gestão empresarial, abertura de empresa, contabilidade, trabalhista tudo o que você precisa, contratos de coprodução, contratos sociais tudo o que você precisa para ter um negócio digital organizado, nós te ajudamos. Primeiro link na descrição, três passos simples, você preenche lá nossos especialistas vão agendar com você um horário para conversar com você e poder te ajudar, está certo? Olha só, quando nós falamos de tributação no mercado digital quando a gente fala de impostos do produto digital nós precisamos separar e entender claramente quais são os produtos digitais quais são as tributações dos produtos digitais que você que vende no mercado digital está obrigado. Primeiro de tudo, já deixou o like, é que aqui não tem lei Rouanet então todo investimento é nosso mesmo então deixa o like e depois compartilha esse vídeo que com certeza vai ajudar nas suas redes sociais, no seu site aonde você quiser, coloca o link do nosso site lá lógico, não vai baixar o vídeo e subir no seu canal mas coloca o link lá que você ajuda a gente também ajuda o seu público a entender um pouco mais sobre o nosso conteúdo Bom, a questão da tributação a gente precisa pensar duas coisas aí primeiro de tudo, eu tenho que ter uma empresa aberta ou adaptada com todos os CNAs, com todos os CNAs, com objeto social dentro do contrato falando as atividades que eu tenho dentro do mercado digital então você tem que começar a arrumar por aí, tá certo? A gente até brinca que aqui a gente é a UTI do mercado digital por que é a UTI do mercado digital? Porque aqui chegam muitas empresas que precisam de organização que precisam de ajuda, que precisam de apoio empresarial para se organizarem e crescerem de forma sustentável então a gente até brinca que a gente aqui é a UTI do mercado digital porque muitas empresas chegam aqui que essa parte contratual totalmente errada, totalmente vulnerável depois vem a parte societária, enfim são uma série de coisas que eu já falei em outros vídeos aqui mas vamos falar dos impostos Bom, você separa aí então serviço e comércio dentro do produto digital você tem e-book, você tem audiobook você tem outros produtos digitais que são produtos que você vende que estão ligados ao ICMS, circulação de mercadoria imposto sobre circulação de mercadoria e você tem do outro lado a questão dos serviços mentorias, cursos online, treinamentos, presenciais, enfim que você também vende aí no digital que são serviços, ou seja, paga o imposto sobre serviço então o tributo hoje que você tem sobre o serviço sobre os cursos que você pratica aí dentro do Simples Nacional você tem desde o anexo 3 que é o Simples Nacional com 6% até 16, até em torno aí de 15, 15 não, desculpa 19.5 que é o tributo máximo dentro do Simples Nacional no anexo 3 e no anexo 5, tá? aqui os serviços que estão no Simples Nacional isso que vai de um faturamento de zero até 300 mil mês acima de 300 mil mês você tem que pagar o ISS por fora do Simples Nacional que eleva a sua alíquota até para 24, 25% então essa é a carga tributária dos serviços dentro do Simples Nacional no lucro presumido, nos serviços você começa com 13,33% que é 11,33% mais o ISS e pode ir até 16,33% e depois você tem também nos serviços o adicional de alíquota que pode levar para 17, 18, até 20% aí dependendo do seu faturamento o seu tributo então serviço está nisso o comércio que seria a venda do e-book você deveria pagar o ICMS, tá certo? pagando o ICMS no caso do livro digital ele é imune até agora, 2021 é imune você não paga o ICMS então você vai pagar os tributos federais os tributos federais ali no Simples Nacional você começa com 4%, vai em torno até 16% no Simples Nacional tem a redução por ser imune o ICMS então tem que tirar o ICMS aí desse cálculo e no lucro presumido você começa com 5,93% que é PIS, Confins, Contribuição Social e Imposto de Renda considerando uma base do lucro presumido de 8% que é a base de comércio então você reduz muito então o e-book você paga muito menos impostos referente aos serviços e aí você pode vender tanto e-book quanto vender serviço você pode vender os dois, tá certo? eu falei em outros vídeos aqui sobre isso nós podemos aprofundar mais mas se você tem uma empresa dentro do mercado digital você tem que falar conosco sim para que a gente possa te ajudar a fazer uma análise tributária, tá certo? um planejamento tributário e a partir daí começar a prestar serviço e te ajudar nessa questão de contabilidade gestão financeira, contratual, empresarial, trabalhista para que você possa ter muita tranquilidade, tá certo? fica super à vontade para acessar o primeiro link na descrição colocar aí um pouco de informação sobre o teu negócio digital sobre a tua empresa e nós podemos te ajudar com certeza de forma legal a reduzir tentar pelo menos reduzir a carga tributária da sua empresa, tá certo? e organizar tudo o que você precisa, tá certo? olha, fica com Deus muito sucesso que você tenha muita prosperidade e que você seja feliz porque o mais importante de tudo dentro do empreendedorismo dentro da nossa vida é ter uma vida extremamente feliz tá bom? fica com Deus e até nosso próximo encontro e até nosso próximo encontro